Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um mesão de Commander com os apoiadores do canal. Hoje um mesão bem legal com estreias aqui, estreia de decks, estreia de apoiador jogando em live. E como sempre a gente vai fazer naquela ordem dos turnos, né? Cada um se apresenta e fala um pouquinho sobre o deck, beleza? Começando com o nosso amigo Dharma, que sempre traz uns decks bem diferentes aqui. E tá com o deckzinho novo aí agora, né? Isso aí, mano. Montei o deck anteontem e vamos estrear aqui, velho. É o deck da boneca aqui de MH3, Arna Kenerut Sky Captain, que é um cavaleiro com habilidade de dobrar os mercadores quando as criaturas atacam. Ou criar novos equipamentos ou auras, né? Então eu fiz basicamente um deck de cavaleiros com um pouquinho de auras e mais equipamentos. É isso, estamos testando aí, vamos ver o que que sai. Boa. Se eu jogasse com esse comandante, eu só conseguiria chamar ela de Ana Caderuda. É isso. É, enfim. Só quem é muito velho vai entender a referência. Temos estreia aqui. Gostei, inclusive, do tema do deck. Camarguito, trazendo a... Camarguito ou Matt, também mais conhecido como Matt, trazendo a doutora Madison Lee. A pergunta que não quer calar, Matt. É modificada, é pré-con? Como é que tá esse deck aí? É... Ela tá modificada. Boa. A gente chama carinhosamente ela de doutora brinquedos. Doutora brinquedos. Porque eu foquei principalmente na habilidade, na última habilidade dela. Então, gastar energia pra trazer as coisas do cemitério de novo e fazer um exército de brinquedos. Tô curioso. Tô curioso. Porque eu joguei com o pré-con dele, mas joguei com o comandante alternativo, né? Esqueci o nome dele agora, o... O Liberty Prime. O Liberty Prime. E eu, particularmente, gostei muito. E tô curioso agora pra jogar com esse deck que eu trouxe hoje, que também é um deck de energia, né? São os dois decks de energia que saíram recentemente. Inclusive, os dois saíram esse ano, né? Se eu não tô doidão. Esse foi no começo e esse agora foi agora no meio, né? Que é o do Satya, né? Que é um deck de energia. É das mesmas cores que a Madison Lee. E eu tô muito curioso pra jogar com esse deck. Porque tem várias cartas nesse deck, que são cartas que eu vi que seriam possíveis upgrades pra doutora Madison Lee. Então, talvez eu faça uma doideira... Eles completam muito. Então, talvez eu faça uma doideira aí em breve. Monte um deck um pouquinho mais aprimorado com esses dois e traga aqui na live pra vocês. Mas hoje eu tô jogando de pré-conzada. Pré-conzada mesmo. Vem o Satya, né? Que é custo 4, 3, 5. A ameaçar em ímpeto, ele é legal. Então, porque ele já entra fazendo a habilidade dele, né? Que é quando ele ataca, eu crio um token virado e atacando. Que é uma cópia de outra criatura que não seja token que eu controlo. Então, já viram que dá pra fazer muita doideira, né? E aí eu ganho duas energias. No final da minha próxima endstep, eu posso sacrificar aquele token... Eu sacrifico, né? Naquele token. A menos que eu pague energia igual valor, né? De mana. Então, é isso. Posso sacrificar se não tiver. Ou se não quiser pagar energia. Ou posso pagar energia e deixar lá. Então, tem mais um bicho ali ameaçado na mesa. Vamos ver como que esse deck se comporta. Por último, mas não menos importante, com esse playmatch maravilhoso. Temos aí o nosso Kenabo, que traz a Ézica. E aí, Kenabo, me diz. Esse deck aí é de que? Esse é um deck da Ponte Prismática, né? Da Ézica. Ele... Na verdade, é uma mistura. É só ter a Ézica daquele Commander Sectler, né? Mas aqui tá a maioria das cartas é do deck de Peniswalker Party. Lá de... Modern Masters. Isso. E o restante das cores, né? Que é o preto e o verde. Que tem algumas coisinhas a mais aí. Mas é o que eu tinha de carta aqui. Coloquei tudo dentro do deck. E vamos jogar. E vamos ver, né? Vamos ver. É um partyzinho. É um Peniswalker Party. Pô, vamos ver então. O Peniswalker Party é um deck que... É, o pré-com se destacou bastante no pré-compeonato. Inclusive, fiquem atentos e atentas aí. Que em breve teremos informações sobre o próximo pré-compeonato aqui do Diário Plano e Nauta. Queria agradecer, Badgal aí, pelo follow. Se você tá assistindo pelo YouTube... Badgal acabou de dar follow aí na Twitch. Se você está assistindo pelo YouTube, é o momento certo agora pra você dar aquele... É... Não follow, né? Porque no YouTube não é follow. Aquela inscriçãozinha, beleza? Então se inscreve aí no canal. Muito obrigado por estar assistindo. E vamos lá. Todo mundo já equipou a mão, fez o muligão, etc e tal. Dharma. Faz as honras da casa aí. Libera o preso. Bom jogo. Boa sorte pra todo mundo. Vambora. E vou baixar um Santuário Arcano. Boa. Foi que entra virado. Nice. Pelo menos já tem... Todas as cores aí do deck já à disposição, né? Exato. Eu vou fazer Terramorphic Expense e já vou estourar. Boa. Pode ir. Beleza. Vou comprar o Sol Ring agora? Será? Não. O bagulho custa 5. O bagulho custa 5. Eu queria o bagulho custar 5. O bagulho custa 5. Vou fazer um Shivan Riff aqui na humildade e vou passar, rapaziada. Trausinho. Fazer uma lendozinha virada também, ó. Jungle Shrine. Passei. Só jogadas humildes. Eu vou baixar uma ilha, apagar 2 e lanchar uma pedrinha de mana aqui. Talismã da dominação. Boa. Coitado, o Matt nem terminou de baralho ali. Vou dar um tap draw. Eu vou fazer uma ilha. Eu vou pagar 2 e vou fazer Forjador de Enigmas. Toda vez que eu congerar uma mágica de artefatos, eu posso comprar um card. E se eu fizer isso, eu descarto um card. Hum, esse aí é o... É o... Como é que fala? Motorzinho, é esse aí? É motorzinho, hein? Fantástico! Muito obrigado pelos dois meses. Tamo junto, meu querido. Em breve, outro pré-competo presencial se tudo der certo também, hein? Pode ir, Camarguito? Pode ir, pode ir. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Olha o Sol Ring como vem. Não é o Sol Ring. É... Gera mana, mas não é o Sol Ring. Vou fazer um Mystic Gate aqui. Ele é uma Filterland, né? Que eu posso pagar uma azul ou branca. Ele gera, enfim... Várias combinations aqui. Vou pagar duas incolores e vou fazer o Talismã da Convicção. Que me gera branco ou vermelho. E pode jogar aqui na água. Pô, imagina, ô Farizinho, um presencialzinho mês que vem, hein? Pra tu jogar. É, Pidral. Pelo é que tá muito em cima. Desceu uma outra... Outra lendozinha virada passando. Lendoz viras. Eu vou baixar outra milhota. E aí... Quatro humanas. E vou baixar uma Caçadora Celeste Armadurada. Amargurada? Caçadora Celeste Armadurada. Ela é 3-3 War. Quando ela ataca, eu olho as seis cartas do topo. Eu posso pegar um equipamento ou uma aura. Revelar. Aliás, colocar no campo de batalha. Se o equipamento for colocado no campo de batalha desse jeito, eu anexo nela. Boa. Boto o resto no fundo. Passando, pode ir. Não, anexo nela não. A anexo é uma criatura que você controla. Ah, uma criatura. Boa. Depitral. Eu vou fazer uma montanha e vou fazer a doutora. Doctor! A doutora não é artefato, né? Não. Ela não é artefato, ela não é artífice. Ela é só cientista, é isso? Ela só gosta muito de brinquedos, aparentemente. E aí, se passa? Falando nisso, eu fui burro. Agora que eu lembrei, né? Tu tá com o seu tokenzinho de energia aí. Eu vou botar o meu aqui também. Mas, pô, eu sou burro. Eu tenho um tokenzinho de energia foio, lindo. Mas deve estar no deck da Madison Lee também, que aí eu nem sei onde tá. Enfim. Vou desvirar aqui a minha galerinha. Vou comprar uma cartinha. E... Ó. Não. Então, eu vou fazer isso não. Acabei de comprar a carta que eu poderia baixar agora, mas acho que não vai ser muito boa, não. É... Deixa eu só responder aqui, ó. Só playmatch lindíssimo. Dreamingos. Cara, hoje tá um desfile de playmatch absurdo aqui, tá? O Dharma, a gente já elogiou o playmatch já dele, que a gente já tá cansado de ver. Playmatch lindo. O do match, cara, pô, surreal. Surreal esse... É uma Lotus, né? Bonita. Lotus de Svarovski ali. É. Né? Lotus de Joias. Esse aqui é o meu humilde playmatch da MagicCon, de Amsterdã. E aqui do lado, o Kinabinho. Humilde, humilde. O Kinabinho com o playmatch temático do grupo dos apoiadores do Jair Polinalta. Só quem... Só quem tá no grupo dos apoiadores do Jair Polinalta, e que já tá lá pelo menos mais de um ano, entende as referências desse playmatch maravilhoso. Gente, eu vou pagar aqui, ó. Caralho, velho. Eu vou ter que tomar um dano aqui, né? Vou tomar um de dano aqui. E aí, gerar mais duas... Mais duas aqui, pra gente fazer o Professional Face Breaker. É... Dois, três, né? Ameaçar... Pô, calma aí, me ajuda aqui o Spell Table. É... Toda vez que uma mágica transcontral causa um monte de combate ao jogador, eu crio uma ficha de tesouro. E aí eu posso sacrificar um tesouro, exilar a carta do topo do Grimório, eu posso jogar aquela carta nesse turno. E tô passando. Tá. Tepidrausio. Boa. Eu vou ter que fazer isso daqui. Uma lendzinha. Tô pagando uma pra gerar duas aqui. Uma branca. Ah... Opa. Vai ter que ser... Vai ter que ser isso mesmo. Vai ficar uma... Uma napu. Esqueci, tirar o de vida aqui. Foi mal, tio. Eu tô descendo o juramento de Ajani. Vixe. Aí quando ele entra, eu coloco o marcado de mais um, mais um... É... Em cada criatura que você controla. Aí você bota... Todas as minhas criaturas aqui, ó. Você bota no Agumon, no Beetle... Como é que é o nome desse bicho mesmo? Do... 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 Caraca, esqueci. Do Medabot. Do Medabot. Não lembro como que chama. O Mini Bubble Bee. O Mini Bubble Bee. É isso? É o Passas. É o Passas. Passas. Não é o Agumon, não? Aquele bicho ali atrás? Que tá montado no Ash? É o Agumon. É o Agumon, pô. Tô de... Cara, eu vou começar... Biodinha. Batendo... Biodinha em alguém. Não, é isso aí. Pra você falar todos os personagens aí, vai uma live inteira. É, pô. É, cara, eu vou começar visitando o nosso amigo Camargueto ali. Ih, rapaz. Nossa, boas-vindas. Solta os triggers. É, as boas-vindas. Ele vai... Eu vou olhar seis do topo. Dois, três, quatro, cinco e seis. Caraca, zero. É o Meta Bee, ó. Farizinho. Farizinho lembrou. Meta Bee. Meta Bee. Bota o resto embaralhado no fundo. Só que esse deck faz muita ficha de cópia, será? Se pá, hein? É três? É três, é trezinho. Tomei. E aí... Errou, errou. Vou pagar duas manas e vou baixar um cinete arcano. Cinete. Cinete arcanjo. E aí eu vou pagar duas manas e vou baixar aqui um aventureiro triunfante. Ele é um barra um, death touch. No meu turno ele tem iniciativa. E sempre que ele atacar, eu aventuro na danjo. Boa. Aventura na marcha. Boa, velho. Veio lá. Untap. Drawn. Eu vou descer Parade Ruin. Adiciono minha incolor, pago dois, sacrifico, volto um artefato do meu cemitério pra minha mão. Eu vou pagar uma azul e uma vermelha. Dois quaisquer. E vou fazer joia. Weather Light Captain. Maravilhosa. Três, três. Sempre que eu castar uma mágica histórica, eu dou um draw. Artefato, mundária e sagas históricos. Ô, Matt. Olha a mensagem do Nerd Luiz no chat. Foca do Camarguito. Ele é canalha. Ah, graças a Deus. É incentivo, né? O cara é... É apoio. É apoio incondicional. E... Cara, eu vou... Eu vou lançar o Forgador de Enigmas no Kinabo e a Doutora no Dharma. A Doutora, hein? Tu tá ligado que o bicho dele tem defetante, né? É verdade. Não, eu não, hein? É isso que eu tô tentando entender, ué. É. Se abater em mim, eu não defendo, não. Ah, obrigado, pô. Mas vai apanhar na volta. É dois só. Aí você faz tesouro, ué. Tá tudo certo. É isso, então. É isso, é isso. É isso, eu passo. Pode ir. Boa. É... Pode ir. Tá, deixa eu virar. Não, pior que eu nem vou bater em você, não, pô. O Dharma tá com mais vida, aí é foda. É... Nossa Senhora. Eu acho que essa carta aqui é uma carta interessante. Eu provavelmente vou jogar ela em algum momento. Mas... Ah, nesse deck aqui, ela... Ah, eu entendo. Depois eu... Se eu lembrar, eu explico. Mas eu vou fazer ela agora, não. Vou fazer, acho que, isso aqui. Ah... 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 Pô... Cara, sabe o que é... Ah... Sabe o que é foda? Ah... É que dá pra fazer em vários... Em várias ordens aqui, diferentes, né? E... E, mano... É isso. Primeira vez pilotando o deck. Eu vou fazer isso aqui. Não sei se é a melhor jogada, porque tem outras. Eu vou fazer primeiro um Stone Idol Generator. Que é um artefato que diz o seguinte. Toda vez que uma criatura que eu controlo ataca, eu ganho uma energia. E aí eu posso virar, pagar seis energias e criar um construto 6 barra 12 para atropelar. Só que somente como feitiço. Então, vou mover para o combate. Vou atacar o Dharma. É que eu tenho energia, né? Vou... Oi? Ah, não. Só quando ataca. É quando ataca. Eu vou atacar o Dharma que tem mais vida, apesar de eu... Enfim. O camargui, tô... Quanto que é? É dois, isso aí? É doisinho, doisinho. Até ameaçar. E aí eu vou ter os dois triggers, né? Eu vou gerar uma Energy e vou gerar um Tesouro. Mamãe. O que é o Tesouro? Quebra a cara, né? Aqui, ó. Isso. E, rapaziada, tô passando na humildade. É isso. Todo mundo já visitado aqui. Todo mundo visitado. O Nerd Luiz, caraca, que dá uma puta com o playmatch maluco do canal. Sim, cara. Esse playmatch é muito bom. Ok. Tem que ter uma ilhota. Ah... Complicado minha situação. Vixi. Perigosa, perigosa. Tá, eu vou... Apagar três aqui. Um. 3 Descer uma Casmina As mágicas dos meus oponentes Que dão alvo nos meus plans walkers Ou criaturas, custam 2 a mais E Menos 2 dela, eu crio Um wizard 2, 2 Posso comprar uma carta e descartar uma carta Na verdade eu não posso Eu tenho que fazer Eu vou dar o menos 2 dela aqui já Pra Criar o wizard 2, 2 Meu wizard Que isso, Yoda mago Comprar uma carta e descartar uma carta Poxa vida, decisões Tá, vou Tirar esse Ajane aqui e passando Tu teve que descartar Ah não, é Na habilidade Ah, pode crer Pode crer Você vai falar Ué, cara, tu fez mágica aí Todo turno e Enfim 4 na mão Vixe Legal Hum, que carta Tem a última Hum Lá vem, hein Muito caro, mané Eu vou fazer isso aqui Vou fazer um pouquinho de fichas Vou apagar aqui E vou botar uma Adeline Catara resplandecente Ela é estrelinha Igual ao número de criaturas Que eu controlo Barra 4 Vigilância E toda vez que eu atacar Pra cada oponente Eu crio Um ser humano Caraca É pra cada oponente Acabei de descobrir Acabei de descobrir A habilidade secreta dela Porque Como eu só jogo com ela no X1 Eu sabia que era pra cada oponente É um sombo, né Aí cria ali Atacar o jogador Ou o Planeswalker Ele controla É Porra, vai bater em todo mundo, né Cara Se eu atacar ali o Planeswalker do Knave É meio que sacanagem O que ele tem ali Pra fazer os bichos Deixa ali Eu vou Também acho Mas é o seguinte Eu vou com Então Em troca Eu vou com a Nossa amiga caçadora Aqui no Knavo E com o triunfante No Camaguito No Camaguito? Não, eu já bati nele uma vez Já no Thiago Pra gente dividir as coisas aqui Tá E aí tu vai botar mais um boneco Batendo em todo mundo Um barra um, né Primeira coisa Vai entrar vários bonecos aqui É, tu escolhe, né Qual trigger que tu quer fazer primeiro Porque os dois são no ataque, né É, tem três triggers no ataque Caralho É, tem três triggers de trigo pra três triggers tristes Então primeiro eu vou pegar aqui um E ver se aparece aqui uma aura ou um equipamento Quinto de quê? De trigger Quanto? Quinto de trigger Um, dois, três, quatro, cinco, seis Pô, não tem nem conversa Vou botar aqui uma Greva faz cante Ah, aí tá bom Nossa, tá nice Bota na Adelaide e bate com ela também, pô Caralho, tá ligado? Mas eu já tô Eu tô zoando, cara Calma, eu tô zoando Se isso fosse em 1999 Daria até pra fazer Daria pra meter um louco desse, tá ligado? Uma mesa de cozinha Ninguém percebia É, pô Agora, segundo aqui Esse maluco aqui, ó Ele vai Eu vou entrar na dungeon E aí eu vou entrar nessa dungeon aqui Que Que dá um scrap Ah, eu podia ter feito isso antes Eu sou burro Relaxa Lost mine of Handelber Handelber Deixa eu ver o que tem aqui Macau Hum, eu quero isso aqui Hum Cara, eu quero, né Deixa eu ir Tá bom Sempre bom E agora vai o da Adelina aqui Três bonecos Ela cria ser humanos Três bonecos pra cada, né? Pra cada A gente tem uns aí que vai morrer já Na verdade, né? Deixa eu ver É, provavelmente É um pra cada Ele é um barra um, né? Não, eu vou blocar aqui O do Thiago vai sobreviver, na verdade E os outros vão morrer Então, deixa eu só um aqui Eu vou tomar dois, então Porque eu não tenho nem como me defender Já vou lá Trinta e cinco Alguma coisa pra você aqui Não tem mais nada, não É isso Será que eu vou deixar aqui nela? Será que eu deixei aqui nela? Vai lá Tô passante Bom dia Tchau 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 Eu vou pagar quatro Eu vou fazer solo em simulacrum Hum, aí trigger pra caralho Quando ele entra Eu posso procurar um terreno básico No meu deck Ele entra no campo de batalha virado E aí depois eu embaralho Então Vai ter o trigger da doutora pelo cast Que eu ganho Uma energia Por castar artefato É Castei Um artefato Eu vou descartar o berremote do vault zero Calma, calma É, eu dou um draw, né? Não, tu Tu vai dar Tu vai dar Um draw do Riddlesmith Primeiro E depois descarta Só que você vai ter o draw também da Joira E aí Se tu comprava da Joira primeiro Depois do Riddlesmith Aí você descarta Porque aí você vai ter mais opções Tá ligado? É uma excelente ideia É uma maldade Eu vou dar o draw da Joira Porque Sequência é É a alma do negócio E aí eu vou Pegar o terreno agora do Solém Simulacro Eu vou pegar mais uma montanha Descartou o berremote Seis, seis Ganha quatro Quando ele morre Você pode pagar Cuidado de energia Caralho Tá Target no land Boa Daqui a pouco ele volta Ali E... É isso eu passo Que isso Mas batei ninguém Mas machucar ninguém Passou? Não Tá Passei, passei Tem que fazer esse bagulho aqui virado Que ele é o Frost Ray Ou Gnar É o terreno que eu teria que revelar uma montanha ou ilha Pra entrar em pé Mas não tenho nem montanha nem ilha na mão Não tenho nem o terreno na mão Pra ser honesto com vocês E esse bicho também pode ficar em pé Se ele quiser Criatura Aqui no caso Pra cada criatura Eu ganho energia Não é isso? Whenever a creature You control Ataques You get Energy É isso, né? É Não é a mão mais É, porque não é a mão mais Tá Beleza Então vamos Vamos lá então Eu vou Fazer meu comandante E aqui eu vou perder vida Ah não, calma aí Calma Calma, não seja burro, Thiago Você não precisa perder tanto de vida Porque Ah, é Pô, vamos lá Vamos ser um pouco inteligente Eu vou pagar aqui pra filtrar Então vai gerar uma azul e uma branca Então falta uma vermelha e uma incolor Aí eu vou ter que pagar um dinheiro Você pode ter um tesouro Tem um tesouro também Pô, aí vocês não são burros não, hein? Mas será que eu quero sacrificar o tesouro? Talvez sim Aí tem que seguir seu coração É, droga Eu vou seguir o meu coração A mim tem som nisso Caralho mesmo, né? Vou sacrificar esse tesouro por uma vermelha Então já tem as três E aí eu vou pagar uma branca aqui Pra fazer a incolor E aí eu faço o comandante Beleza? E aí eu vou para o combat Combat Eu vou atacar o Kinabu Com a Professional Facebreaker E vou atacar o Dharma com o Satya E aí É quanto? Calma, calma Aí eu vou Fazer o trigger do Satya Ele vai botar um token da Professional Uma cópia Que aí vai estar atacando O querido Match Tem um pra cada um aí, irmão É isso 2, 3 ameaçar 2, 3 ameaçar Facebreaker E o É o Dharma, né? O Dharma vai o 3, 3, 5 ameaçar Vou tomar aqui 1, 2, 3 de comandante Triggers Ah, eu vou Eu vou ganhar Tem um trigger de energia, né? 2 de energia Vou ganhar mais 3 Vou ganhar 3 Eu ganho Eu ganho Ela entra virada e atacando Aí Será que trigger ou não O Stone Idol? Não, porque ela entra atacando Ela não atacou É, mas você ganha 2 do Satya 2 do Satya Não, não, não 2 do Satya 2 do Satya Caralho, é verdade Eu não ganho Então você ganharia tipo 4 Então eu vou ganhar 2 dela da Stone E aí eu vou ganhar mais 2, né? Então eu vou as 5 energias 5 energias Eu vou blocar a Facebreaker no meu Solem Tem que ser com 2, tem que ser com 2 Tem que ser com 2 Ah, com 2? É Ela bate 2, né? Eu vou blocar na doutora Na doutora e no Solem, então Que vontade de dar todo dano só na doutora Deixa eu ver se eu consigo matar ela aqui Pera aí É Droga, acho que eu não consigo matar ela É, eu não consigo matar ela Beleza Eu vou matar o Gole Pra você comprar a carta Você tá com quantos na mão? Tô com 6 Você tem algum trigger quando morre, não? Ele dá um draw Não, é, tá Só, só ele Tá, vou matar o Gole Vai, vai, dá o draw aí E aí de resto passou, né? 2 e 2 E aí eu crio mais Boa, eu crio mais 2 Tesouro Mamãe Ué Porra, acabei de guardar o tesouro aqui Acho que é esse aqui, né? Ah não, esse aqui eu toco Tá, esse aqui meu morre, né? Morre, né? Porque você bate 1 Bate 4, né? A cópia morre É, aí Eu tô com 2 tesouro Vou pra segunda main phase Eu vou pagar Vou sacrificar os 2 tesouro Pra pagar uma branca e uma vermelha E aí eu vou pagar mais 2 E vou fazer o Scurry of Gremlins Que é um encantamentozinho Que diz Que quando ele entra em campo de batalha Eu crio 2 Gremlins vermelhos 2 tokens de Gremlins vermelhos Deixa eu ver se tem aqui Porra, tem que ter, né? Aqui, tá aqui Vou botar um tokenzinho só E aí eu boto 2 marcadores aqui Pode dizer que tem 2 E aí Eu ganho uma quantidade de energia Igual ao número de criaturas que eu controlo Eu controlo 4 criaturas Então aqui estou indo para É... 9, né? 5... 6... 7, 8, 9 Estou indo pra 9 energies Eu posso pagar 4 energias E as criaturas que eu controlo Ganho mais 1 mais 0 e ímpeto E eu estou passando, gente 3 cartinhas na mão aqui Na humildade Mais uma carta você come Será? É isso? É? Não me diz qual é não Não me diz qual é não Eu vou pagar 2 dela aqui Vai pra 1 Dá pra ver bem o nome Aqui é outro bichinho aqui Vou comprar uma carta Escrever uma carta Não, 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 não É, meu irmão Tá, já dou pro meu lado Tá difícil Esse Jace aqui Eu vou pagar 2, 3 Dá um cultivate Boa Vou pagar 2 terrenos Básicos Pô, sou burrão, né Podia ter botado aqui O 6, 12 E atropelar Droga Droga Tô aprendendo Calma Tô aprendendo Cadê esse terreno? Vou pegar uma branca aqui E uma preta E acho que é isso Vou só pegar Vou colocar o terreno Em pé aqui mesmo Que vai ser o terreno do turno Vou passar Não vai nada fazer não Passou? Sim Eu não tenho Pântano básico Aí ferrou Aí tudo se ajuda Aí tudo se ajuda Vou te colocar De um de cada Então tá aí Procura com calma Tá aí Já sei o que é Isso aí, né Eu vou pagar Eu vou pagar 5 manas Azul Incolor E aí Jogou o que sabe Subiu Pântano Não vê se eu consigo Fazer Não, não tenho Eu vou tomar Um de dano aqui E baixar Meu comandante E aí Veio Veio Bichão Pra mim Vou botar A greva Boa Vou colocar Montanha Primeira Buscada lá Me ferrou Amigo Deixa eu Perguntar A parada Da masmorra Ela triga Toda vez que Vai pra manutenção Não é isso? Não Não, não Isso aqui Ah, é só quando aventura Aí é a dianteira, né Ah, é É a dianteira Pode crer Pode crer Não É que, mano Tem tempo que eu não jogo Essa parada de masmorra Aí eu não lembrava Mas é isso Pode crer Muito obrigado É bom Quando tem gente que sabe jogar Muito bom Preciso Mas não é É Então vamos lá, né Pra onde? Vou fazer o seguinte É Eu vou com a Arna Su amigo Camanguito Eu vou com A caçadora Na Na camina? Não, vai Eu vou no Kinabo mesmo A dia da camina Tá ali, tá de boa Tem menos Não vai fazer mais nada agora Só uma taxinha Ela não faz nada, né Por enquanto Ela protege De Planeswalkers Que ele não tem Então Brincadeira Brincadeira Quer dizer Não é brincadeira Protegendo os magos dele Pô Hã? Tem o Zodinho Mago aqui É É É É Que é menos sacanagem Como que eu faço a coisa De uma maneira justa Ó Vamos com o nosso amigo Triunfante No 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 Camanguito É um É Com Isso aqui No No Camanguito É Você já tirou aí Kinabo Sua vida, é? Não sei Eu achei que você tinha batido com ela Ele tá Ele tá definindo ainda Ele tá pensando Você tá com menos vida Você tá com menos vida Fica assim mesmo Fica assim mesmo Eu vou com Com a Com a Amorede aqui no Thiago E com A minha Comandante no Camanguito Então Vamos lá Não, calma Repete aí Repete É Repete aí Aqui vai no Camanguito Aqui vai no Camanguito Vai quatro E o da esquerda em cima Também Não Esse aqui vai no Thiago Ah tá, isso, tá Esse aqui vai no Camanguito também Ah, beleza Mas eu tenho os triggers Vai com Deus Vai com Deus Trigora aí Primeiro eu vou criar aqui um tesouro Mamãe Tesouro Da Mais Segundo Eu vou Olhar seis aqui Um Dois Três Quatro Cinco Seis Ah não Zero Que isso Cara Impossível Eu toda hora Compro esses equipamentos Eu não queria Comprar eles Eles são caros Pra pagar E baixar Antes do deck Trapassear No ataque É Então Aí eu tô comprando Os equipamentos Pra minha mão Pra eu ter que pagar Que nem uma pessoa honesta Pra baixar E agora vai ela Basicamente Vou duplicar Aqui a minha greva Tem duas grevas Agora é isso E tem o da Doidinha ali também Vai colocar um pra cada Ah é verdade Ah vai um Mano batendo em cada Mas vocês todos Tem pra defender Ah eu vou tomar Não quero perder meu Meu gremlin Não É um gremlin Eu vou blocar o Mano A ficha Eu vou tirar meus Quatro de vida aqui Porque né No três três E vou tomar cinco Então Beleza Eu vou ganhar Quatro de vida aqui Um Três quatro Aí a minha nova greva Caralho Eu vou botar O comandante tem Life link né Canalha Tem Então nessa aqui É isso Passante Pode ir É o passante Um tap Eu vou fazer uma planice Eu vou Pagar dois Eu vou fazer Ressonador histriônico Aí tem o trigger Da Doutora que eu ganho Minha energia O trigger Da Jora Que eu dou um draw Que eu aprendi E aqui Eu Vou dar um draw E descarto Descarta A mídia de landscape Eu vou Pagar dois Eu vou fazer Steel overseer Bravo Vou ganhar uma energia Aqui Da Doutora Vou pagar dois aqui Virar o Ressonador E ganhar mais uma Aí eu vou dar um draw Da Jora E aí eu vou dar um draw Do Will Smith Will Smith E aí Eu vou Descartar Putz Brunão O Brunão perguntou No chat Onde que ele acha Um shield Estilosão Desse aqui Igual esse aqui Mano Cara Esse aqui Especificamente Eu acho que não Dá pra encontrar Em site Porque eu acho que Ele é shield Temático Da Da Magic Com Que ele vem até O símbolozinho Da Magic Com Mas shield Estampado Assim Né Normalmente é shield Da Ultra Pro Que é os que são É oficiais Tá ligado Tipo Dragon Shield Só tem os desenhos Da Dragon Shield É Ultimate Guard As outras né Gringas Só tem os dela A única que eu acho Que pode fazer coisa De Magic É Ultra Pro Eu acho E aí é ruim mesmo Porque É difícil Encontrar no Brasil Eu passei Pode ir O jogo tá bom O jogo tá interessante Ele tá perguntando É desse shield aqui Pô Ah é do seu? Não pera Não pô O de baixo Esse Esse Eu aí Esse O de baixo É um playmatch Pô Ah tá falando Do shield Eu tô ouvindo Playmatch Tá doidão Tá doidão Tá doidão Terreninho 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 Não Não Arena Pô Pô Moleque Como é que é? Tá Isso que eu faço depois Ah Não comprei o terreno Infelizmente Então não vai dar pra Fazer uma grande Maldade aqui Mas vai dar pra perder Muita vida aqui É Eu vou pagar uma Vermelha E uma outra Vermelha Tomando um de dano Né Então Atenta Ou Pera Ou eu posso fazer Diferente Pera E o mei E o mei Eu não preciso Não Você pode E o mei É forte Rapaziada E o mei É muito forte Caraca Mano Tá Deixa eu pensar Aqui então Porque eu acho Que eu vou fazer Uma sacanagem É Putz Velho Será que eu Meto Eu vou meter o louco Tá rapaz Porque assim Eu tô Tô jogando pra Deus Aqui Pagar mais 4 aqui E aí eu vou fazer isso aqui Ó Ether Refinery Ver se dá pra ver aqui bem Refinaria de Ether Né Se você fosse ganhar Uma ou mais energia Você ganha o dobro E aí eu posso Virar ela e ganhar Uma energia E aí eu posso pagar Uma Posso pagar Uma ou mais Você ganha Uma Uma mais Não é o dobro Eu acho que aí Aí tá eu Combo Não pô É o Get Twice Não Tem a ver com essa card Ah Twice Beleza Twice é aquela Aquela banda de K-pop É É o dobro Alguém Manja aí Que alguém riu Alguém riu É porque manja Tá ligado Tá calma Pô Como é que eu vou combar aqui Calma aí Não sei combar não Eu não acho que Uma peça do combo Eu acho que falta Alguma coisa Mas eu acho que Essa carta que você baixou Agora Já tá com tudo na mesa Falta só mais uma coisa Então é isso Não Calma aí Rapaziada Me atrapalha não Pô Deixa eu É bom porque Se eu jogar errado Vai ter um milhão De comentários Nesse vídeo No Youtube Tá ligado É isso É isso Se eu jogar certinho Ninguém vai comentar Vai falar Parabéns Thiago Você sacou Jogou muito bem Não pô Ó Eu vou virar aqui E aí eu vou ganhar Duas energias Que eu ganho uma Mas só que é o dobro Então eu vou 11 energias Daqui Aí Eu vou ativar A pedra A Stone Idol Generator Que aí eu gasto 6 energias Então eu vou voltar 5 aqui E aí eu vou botar Um 612 Né Que trabalha Aí Eu vou ativar O Scurry of Gremlins Eu vou deixar tudo aqui embaixo Vou ativar o Scurry of Gremlins Pagando 4 E ficando com uma energia só Que aí eu vou dar Mais 1 mais 0 E ímpeto Pra geral Tá E aí eu vou pro combate Vou para o combate Eu vou Bater com O Constructo 712 No Dharma Eu vou bater Putz Acho que eu vou deixar Esses Gremlins Pra me Pra me proteger Um champ Um champ Bloquezinho Né Porque Se bem que o Dharma A ameaça do Dharma É voadora Né Isso que é tristeza É Deixa eu pensar aqui Rapaziada Deixa eu pensar aqui Eu vou bater É Turbista Tem tudo Pô Vou bater Esse 3-3 Ameaçar No Camarguito Eu vou Bater O 3-5 Ameaçar No Kinabo E aí eu vou fazer Outro token Da Professional Facebreaker Que eu estarei Batendo Também no Dharma Que tem mais vida Provavelmente vai bloquear Né Mas É energia pra caramba Aí eu vou ganhar Com o Stone Eu vou ganhar Uma, duas, três Só que na verdade É o dobro Né Então eu vou ganhar 6 Eu vou a 7 de energia Mais 4 do Satya Caramba Obrigado Mais 4 do Satya Então eu vou a 11 Caralho Eu voltei a 11 É isso É isso Tá votando quanto mesmo? Calma Vamos lá No Dharma Dharma Você é Um bicho 7-12 Atropelar E um bicho 2-3 Ameaçar Humilde No Camarguito Um 3-3 Ameaçar E no Kinabo Um 3 Não É Um 4-5 Ameaçar No Kinabo Eu tomei E fui a 29 Então cria um tesouro 4 do Satya Cara Eu vou Blocar um E vou Blocar o seu Facebreaker Número 2 E tomar 7 Calma Eu perdi um tesouro Calma Rapaz Ah Cacete Tá Tá aqui Pronto Agora vai Então Passa os 3 Do Camarguito Eu crio um tesouro Passa os 4 Do Kinabo Crio outro tesouro E aí No Dharma Você vai dar Double Block Aqui né Na cópia Com o Mano E com a Adeline Né Boa Aí ele vai morrer Porque você tem 35 bichos aí E vai passar 7 É Tomei já Tá Então Outro tesouro Tô com 3 Tesouros E aí Eu vou fazer o seguinte Antes de finalizar Eu vou Pagar 2 tesouros aqui Uma branca E uma Qualquer E vou fazer A A A De Old Miner Ela É uma 3 1 Eu posso Pagar 2 Energias Exilar ela E devolver ela Para o campo de batalha Sobre o controle Do seu dono É isso Quando ela ataca Você ganha 2 Energias É Boa Quando ela ataca Eu ganho 2 Energias E aí Eu estou A Passaire Com 2 Cartitas Na mão Não Antepedraire Seja que Deus Que Que Vê Não Não é O que Eu queria Mas Vê Acalhar Nossa Tô gostando Desse deck Moleque Muito bravo Nossa Ele gera energia Infinitamente rápido Por muito Muito Que isso Absurdo Pagar 1 A questão Só o ring Boa Pagando 2 3 Passa isso Agora não Vou fazer Vou pagar 2 Aqui 2 Azuis Porque o meu Juramento de agenda Diminui 1 De custo Dos meus Planes Walkers Eu estou Descendo a Narset Narsetinha É Narsetinha Cada oponente Só pode Não pode Comprar mais De uma carta Por turno É Cada turno Eu vou dar Menos 2 Dela aqui Eu vou olhar 4 cartas Do topo Revelar um anão Criaturn Não land Oi Colocar na mão E o resto No botão Oi O resto Onde Eu boto Ah tá Ela é 3 Eu vou olhar 4 Poxa vida Eu queria Essa carta E o meio Eu posso revelar Se eu quiser Se eu não quiser Eu não revelo Se você não quiser Mas eu vou revelar A Sandrinha aqui Maravilhosa Aí vai Essas 3 aqui Para o fundo Não vou ter Podia Nem saber Que ia vir Se não ia conseguir Descer a Sandra A Sandrinha A Sandrinha A Sandrinha É Ela é 2 vermelhas Ah não tem Poxa Hum Acho que eu consigo Descer a Sandra Eu vou pagar 2 Aí Que sei Olha que tá virado É Um vermelho Tem que pagar 2 aqui Para gerar mais um vermelho Aqui mesmo 2 vermelhas E uma Verde Vai ser a Sandra Me deu duas cartas Da Magali No mesmo turno É brabo Eita Agora que eu ouvi O que você falou Eu vou dar Exilar a carta do topo Eu posso castar Eu posso castar Eu posso castar nesse turno Eu posso castar nesse turno Eu acho que não é nesse turno Eu acho que é na hora Eu acho Porque eu tô tentando lembrar Ah deve ser na hora É eu tô tentando lembrar Do trigger dela no arena Porque eu já usei essa carta no arena E eu acho que tipo assim Eu acho que é na hora Porque se você não castar Ela dá o 2 de dano Isso é isso É isso Ah tá Se eu não Ah então beleza Se eu não fazer ela Dá 2 de dano Será que eu faço isso Ai ai Eu vou dar mais um dela aqui Tô precisando Alguma coisa Eu não vou temando Fazer isso Vou só dar mais um dela Colocar duas vermelhas Na pool Ela vai pra 5 Ah duas vermelhas Eu tenho mais 2 4 Ah Ah Tá Quase isso né Tem que ver que o deck É de Planeswalker É isso Tá 4 E aí tá 1 de custa menos Eu vou colocar a jaia Jaia balada Aí se outra fonte vermelha Fosse causar dano A uma permanente Que eu conto A uma permanente Ao jogador Em vez disso Eu gasto aquela quantidade Mais 1 O menos 2 dela Eu causo 2 pontos de dano A qualquer alvo Vixi Legal Eu não vou Não vou ativar ela não Acho que não vai resolver Muita coisa Ou vai Ele quer só ver o Circo pegar fogo Eu vou Vou ativar ela sim Aí eu vou dar 3 de dano No caso ali na Na bichinha que voa Não pode Ela tá com uma greva Ah tá com grevas ali Eita Tem duas grevas né Tem duas grevas Vai ter 4 na volta Ah não É É não tô aqui Não tô aqui Não tô aqui Vai ter 3 na volta Tá Então eu vou Dar 3 ali nele Aí eu vou passar 3 entre mim Peraí Só uma dúvida Na próxima aventura ali Tu pode escolher o que O Dharma Só por curiosidade Colocar o marcador Mais 1 Mais 1 Um bicho Não essa daí não Tem que ir nessas duas últimas Aí só Perde um de vida Ou Ah tá Essa daqui né Cada oponente perde de vida Eu ganho de vida Ou uma criatura ganha Menos 4 Menos 0 Ixi Tô fazendo tudo isso Pra dar um draw Ixi Menos 4 Menos 0 Ai Mas é até o fim do turno Ah tá Até o final do próximo turno Do seu próximo turno É Eu 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 mataria esse bicho Que dá Que é nada mais bom Se você bater no meu bicho Eu vou ser obrigado A atacar os seus Planets Lockers Caralho Eu tô poupando eles até agora Pra deixar você jogar Nossa Então Relaxa que Relaxa que o Kinabu Saiu do aluguel Saiu do aluguel Pô Esse turno aí Ele saiu do aluguel Você tem um monte de algo Eu vou tá pedindo na face dele mesmo Beleza E aí eu vou passar Deu na cara dele Nossa O Darma é meu amigo Ficou em terceiro aí No pré-campeonato Gigante de duas cabeças Mas Inclusive né Tão precisando de um próximo Campeonato de gigante de duas cabeças Que foi da hora demais Boa Uau Drauzio Oh Desencarna de terreno Tá Pansado É Deixa eu ver Um, dois, três Cinco Tem tesouro H4 Deixa eu ver Esse aqui Um, dois Três Tá virado Uhum Acho que vai ter que ser isso mesmo Três Bota esse negócio aqui Ah Entendi Por que que tem essa carta aqui agora Que eu entendi Faz sentido agora Mas mesmo assim Olha Três Mano E vou baixar essa pedra de mano aqui Que é o Qual o nome dessa carta em português? É o Fial de Galadriel Frasco de Galadriel Frasco de Galadriel Ela gera uma mana de qualquer cor Se eu fosse comprar uma carta Sem ter nenhuma na mão Eu compro duas Se eu fosse ganhar vida Sem ter Sentendo cinco ou menos Eu ganho o dobro Aí Com Quatro Manas Eu vou botar Cara aqui ó Herói de Bladehold Ah eu vou baixar o terreno da vez logo Terreno entre virado Caminho da ascendência Eita Caramba Já começaram O O Playmatch Hã? Hã? Não lá no grupo Começaram o Playmatch Colaborativo 2024 Ah o Playmatch Não Eu vou botar aqui um Um Uma Greva nele Pra ele já poder Chegar Chegando Ok E vamos pra Porradaria agora A porrada eu não tenho limites É Então Essa boneca aqui Vai na Narset Que eu quero comprar uma carta No próximo turno Puxa vida Mas eu vou só nela Eu quero comprar a carta Do próximo turno É maravilhoso Eu vou só nela Porque senão Eu poderia ir na Tchandra Na Jai Deixa eu Eu vou Com a Adeline Vou no Thiago Que absurdo Com a Arna Amigo Camaguito Ok Com o herói de Bladehold Eu vou no Thiago Eu vou no Thiago também Ai ai Com o Triunfante aqui Eu vou no Pinabro Agora vai ser duas horas de trigger Vai Agora vamos nos triggers Trigger da Dessa bagaça aqui Vou colocar o marcador Mais um Mais um Na nossa Querida comandante Pergunta Calma Trigger de quem? Desse cara aqui Do cara que aventurou Ah tá Você pode só ir naquele lado É tudo ao mesmo tempo Tudo ao mesmo tempo Beleza Não calma Você só pode Você só pode escolher As duas últimas lá Porque você foi pro lado direito Você pode Porque a sala liga Isso Só a do meio Ou Só a do meio E a outra É Só onde a portinha estiver aberta Só onde a porta estiver aberta Tudo bem Só onde a porta estiver aberta É muito bom Vamos nessa aqui A Caverna do Fungo Eu vou botar um menos quatro No Quem? Deixa eu ver aqui Quem que é o mais perigoso aí Deixar a Banguela Ah o Satya Deixar a Banguela é foda Caralho Vai deixar o Satya 0 barra 1 É isso? Não É menos quatro menos zero É Ele tá 0,5 Ah é menos quatro menos Menos um barra 5 Ele tá menos um Barra 5 Pô bicho Tá virado Coitado Mas Fazer o quê? Ah não Tem um set né Ah calma É até o próximo turno? É até o próximo turno Ah então vai no sete É caralho É não é Não tem um sete Verdade Então vai beleza Vai nesse set aí Menos quatro é foda Caralho É tá E agora Triggers desse maluco aqui Um Dois Três Quatro Cinco Seis Uh 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 Aí achou finalmente Agora eu achei umas coisas malvadas Puta mas é três agora Eu tenho que escolher Ele não tá baixando nada Quando ele acha Ele acha tudo De uma vez só Caraca maluco O que que eu quero Mas eu quero dar draw Ó o jogo tem que acabar mais logo né Então vamos pegar É isso Vai Eu vou botar isso aqui ó Draw tu não pode dar É ainda Mas só Depois do combate Você pode dar Se for pra dar draw no combate Tu não poderia Epículos quietos Tá no trigger de combate ainda É É E quem que eu vou botar isso aqui Calma aí Deixa Esse bagulho lá Na mesa aí O que que você faz Bota no meio da mesa Esse bagulho aí Pra gente pegar no spell table No meio da mesa No meio No meio No meio No meio No meio Aí caralho Vai Aí É o seguinte Epículo quietos A criatura Tem um toque mortífero E quando ela causa dano de combate A jogador Aquele jogador Perde metade da vida Arredondada pra cima Porra Esse porra genuíno aí Foi foda Deus Tá na Essa demônia aí né Voadora É Metade pra cima né É metade da vida Arredondada pra cima Calma que Calma que Ainda tem dois triggers Gente Ainda tem dois triggers Esse aqui agora Eu vou criar os bichos Né Basicamente aqui Que é Esse cara aqui cria Dois E a Adeline Cria um pra cada um Ele vai criar dois E você escolhe Quem que ele bate Tá Então a Adeline Vai criar Três humanos E esse cara Vai criar dois soldados Vou colocar aqui Os soldados Dois soldados Três humanos E dois soldados Um E eles estão tudo agora Mais um Pra todo mundo Calma Mais um mais zero Eu acho que Os Eu Eu não sei Mas eu acho que as fichas Que você criou Não ganham Entrou agora Não Entrou depois Ou não Não sei É Deve ser Deve ser Deve ser Tá ligado Porque Quando ele ataca Cada outra criatura Ganha mais um mais zero É verdade Eu honestamente Não sei Assim Pra ser muito sincero Isso aqui Isso aqui Não tá mais um mais zero Isso aqui É Todo o resto tá Todo o resto tá Tá Agora você vai recapitular Quem que tá batendo em quem Ó Ele Cara Velho Tipo Ele pode escolher Como vai ao mesmo tempo Ele pode escolher Criar primeiro as fichas Ah é E depois ele Criar o mais um mais zero Boa Então é isso Tá todo mundo mais um mais zero Obviamente né Tá todo mundo Eu vou fazer o seguinte Aqui ó Vou dois no No Kinab Dois no Thiago Não Calma aí homem Ô homem de Deus Você tem que botar Três bichos Da Adeline Ah três São três Ah é um atacando o caso É Um em cada um Pô É um que é dois Se você escolhe Verdade Então Vai Vai um no Thiago E um no Kinab Tá bom Agora Recapitula O que que tá Ah peraí Agora tem que criar Nova Grevas Aqui Jesus Cristo E um novo Epículo Que é Jesus Cristo Nossa senhora Nossa senhora Ai 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 Mas assim Se a gente não batalha agora Se a gente não se juntar Em batalha agora Acabou o jogo Acabou né Acabou Eu não sei nem se não acabou agora Mas tudo bem Vamos lá Vamos ver Vamos ver Bagulho O bagulho Ficou Opressou muito rápido Véi Outra Grevas É Já mandaram a mensagem Lá no grupo Como é que foi Pô Tu vai botar duas grevas No meu bicho Não é possível Eu não Eu não sou eu que boto Véi Ela Ela dobra nele mesmo Ah é É pô Ah Aí depois Ah não Entendi Depois tu muda Pode crer Pode crer Pô Mas aí eu tenho uma pergunta Meio burra pra fazer Tipo assim A comandante tá me batendo Ela Eu perco metade Metade Aí eu perco tipo O dobro É eu acho que não Porque você vai tomar uma porrada É só a metade É Ah tá beleza Não vai acumular Tá ligado Tipo Aham Aham É Também acho Mas aí tem duas Dois artefatos Que vai perder metade da vida Ou não Então mas aí Eles vão trigar o mesmo tempo Aí fudeu Eles vão trigar o mesmo tempo Se ela tivesse golpe dupla Sim Mas acho que é tipo Ela vai Eu acho que vai de uma vez Se ela tivesse golpe dupla Era só Era só uma vez Que ela precisava bater Era só um artefato Que ela precisava ter Ó O matizeira tá falando O chat Que é isso Vai trigar duas vezes sim Pede metade Depois pede metade de novo Então eu acho que vai dar ruim aí Então eu acho que vai dar ruim Então Vai irmão Agora é só você Quem que tá batendo em quem É isso Quem que tá batendo em quem agora Que eu esqueci já Recapitular Então vou recapitular Esse bicho aqui bateu na Na Narset Na Narset Ah Esse bicho aqui bateu no Carmarguito E a comandante também Tá O herói bateu em você Adeline bateu em você Um soldado bateu em você Um soldado bateu no Kinabu E tem um humano pra cada aqui Cada um lembra Cada um lembra o que que tá Bateu em si Tá tomando Vamos então um de cada vez Vamos por ordem isso Vai Camargui 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 tá mais complicado Nossa Tá tomando a comandante E o triunfante aqui E o humano O humano eu vou blocar aqui na Dora Lembrando que todos tomam mais um mais zero É Não Tranquilo É A Dora é 3-3 Boa É O Que tem toque mortífero Eu vou blocar no Steel Overseer Ah não Mas ele não vai morrer Ele tem iniciativa Ele tem iniciativa Então qualquer coisa que você blocar É Porra Aí é foda Iniciativa e toque mortífero É Amigo Amigo Você precisa muito desse Como é que fala o nome desse bicho aí O Riddle Shredders Porque Tu vai tomar Vai perder metade e metade né É Não Eu vou blocar de qualquer jeito É Porque E Aí eu vou tomar 5 Certo Isso Não É 5 Mas aí Toma e depois perde metade Ou perde metade depois É Vai tomar a vida Dá o dano E depois do dano Dá o dano Ah beleza Ele fala que depois que toma dano de combate Dá Pô bom que vai ficar no meu par pô Aí fica mais fácil De dividir Então Aí eu perco metade Doze E depois vai assim Caralho E o Dharma ganha 5 de vida né Dharma É Já ganhei Ah já botou Ah é verdade Tava com 20 Sei lá Tá Agora sou eu né É Tu Tu tá tomando Adenine Calma aí O herói aqui Tá Um humano E um soldado Tá Eu vou Blocar a Adenine No Ethergold Miner E O E o bicho Que dá o Obrigado exótico Pelo follow E esse bicho aí Que dá o mais ou mais zero Vou bloquear num gremlin Eu vou bloquear num gremlin Será que esse gremlin Vai me fazer falta Na volta Ai papai Eu tô com Pô eu tô com muita vida né Foda-se Eu vou meter o logo Eu vou bloquear a Adeline Na Ethergold Miner E eu vou tomar o resto Então eu vou estar tomando É Quatro Não Três Ele dá mais ou mais zero Para as outras criaturas Ah tá não Três Um Seis Sete Sete de dano Então vou a Vinte e três Só que aí Eu vou fazer o trigger Da Ethergold Vou pagar dois de energia aqui Vou a nove Para blinkar ela Então ela sai Antes do dano E volta para o campo de batalha Sobre o meu controle É isso Tafadinho Eu tomei o seis É E a minha na sete O Kinabo tomou Seis É Tuou três bichos me bater É É verdade Tá Beleza Bom Final aqui do meu turno Eu vou botar uma grevinha Na comandante Aqui né Porque né Vai que Não é dois É um soldado E um bicho Então é só quatro Não pô Foram Hã? É um soldado Um bicho E a outra foi na Narset Ah é verdade Porque em mim foi um soldado E um bicho também Tá certo Tu tomou Quatro Isso Quatro E acabou Passei meu turno Vai lá Ah humilde Só o cabargueto Que ficou vendo Vendo Jesus ali Só isso Fiquei de estereca Tá tudo bem Tá tudo bem Eu mato ele agora Foda-se É nada pô Ah cara Que isso Eu vou ver sangue Eu to jogando Alguém Pelo amor de Deus Consegue só Alguém consegue só Tirar aquela deline Ali Pelo amor de Deus Cara Eu não consigo Tirar aquela bosta Ali Eu queria muito Tirar aquilo ali Adeline É Porque a Adeline Ela tá Eu nem vou fazer de conta Mas ela tá tipo Uma cacetada Barra quatro Entendeu Eu vou botar uma greva Formal Eu vou botar uma greva Formal Não Eu não pergunto Sempre Pera E outra greva Você colocou ninguém Não Mas eu não tinha me ligado Que eu tinha três grevas Tá bom Quebra Quebra grevas Caralho Quebrar grevas É duro Eu tô com um deck De artefato Pra quebrar um artefato É difícil né É difícil Jesus Cristo Caralho Mas eu tenho uma ideia Porra Gosto Gosto de ideias Ó Eu vou fazer o seguinte Pelo time né Pelo time Vou zaralhar a mesa Não Calma aí Calma aí Calma aí Não 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 Você vai entender Calma aí Tá beleza Não a mesa Vai Não a mesa Eu vou abrir caminho Para os meus amigos Ah boa 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 Joga pra alto Joga pra alto Levanta essa bola aí Joga pra alto Ó Eu vou pagar Uma azul É Dois Eu vou fazer Sai Master Topterist Boa Eu vou pagar Só Vou pagar Diferente aqui Eu vou pagar Uma incolor Vou virar L zoom E vou ganhar uma energia Boa Eu vou Vou pagar Cinco energias Lá vem ele E vou voltar O berremote Do vault Zero Aí eu ganho Quatro energias Quando ele entra No campo Tu não tem Outro bicho Aí no cemitério Bom não Pra voltar Não Putz Não tem O simulacro Olhando pra ele Assim Eu não sou bom O suficiente Pra você O que é bom Né O simulacro O que é bom E aí Putz Vai faltar Uma maninha azul Eu vou Eu vou Ah Não Porra Muito ruim Essa burba Boa noite Exótico Você quer voltar Você quer voltar Você quer voltar Alguma coisa Não Eu quero matar O berremote Agora Nesse momento Nesse momento Eu tô Eu tô com uma mano Em pé Zero Coisas na mão Tipo Que façam Maldade Que façam Maldade É Eu vou Fazer nada Não consigo fazer nada Fazer nada Tô só assistindo o jogo Moleque Ah Fiquei até com o pé Do que eu lavo agora Que na Boa Calma aí Deixa eu ver Deixa eu lembrar O que a Xandra faz Calma aí Ó Essa aqui eu ganho Essa aqui eu ganho O emblema O menos 7 Pô moleque Ela Ela dá 2 de dano Em cada oponente Né E o outro bicho Ele dá 1 a mais de dano Pô moleque Eu tô sentindo que você Vai matar o Camarguita O Camarguita E o Dharma No seu turno Tô sentindo Não consigo não Consigo o Camarguita Só Mas o Dharma Não Pô que isso Eu tô tentando ajudar A mesa aqui O cara falou De me matar Caralho Você tá achando o que Eu posso não Consegui sim Consegui matar o bichão Consegui Então Então é isso Então é isso A vida que segue Eu vou Eu vou Overseer aqui Vou dar mais um Mais um pros meus bichos Porque depois eu vou morrer mesmo Não vou conseguir Não vou dar só 5 de dano Mas a outra Boneca aumenta um dano Pô O Overseer dá mais um Só pros artefatos É Não Não vou fortalecer não Porque senão ele não morre Ah tá Mas é de uma fonte vermelha Não é? Que ela dá? É A Chandra é uma fonte vermelha Sim Mas ela vai dar 4 de dano E aí vai colocar mais uma Vai dar 5 só de dano Só se eu tacar E você blocar E pronto Pode ser? Porque quando ele morre Eu pago a energia E destruo uma permanente Com o custo que eu paguei Entendeu? Entendi Aí pra liberar ali Espatos Mas até lá Até lá Até lá Morremos Porra é isso Quer dizer não Mas já são 15 pras 10 Posso jogar? Pode ir Pode ir Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos tentar aqui Vou tentar Pô topo do deck Lá vem Pô topo do deck Podia dar um bagulho brabo Agora pra mim Né mano Vai topo do deck Acho que eu não precisava Disso agora não Só o ringue Não Pior que nem é o só o ringue É algo melhor Do que o só o ringue Vamos fazer isso aqui Rapaziada Ó Vamos fazer isso aqui Rapaziada Rapaziada Nossa Esse é muito bravo Rapaziada Esse é muito bravo Rapaziada Um, dois, três Quatro, cinco, seis E crel aqui no tesourinho É Mir Battlesphere Quando ele entra Eu crio quatro artefatos De mir token Cadê? Não tem Ah pô não Ah pô não Tá zaralhando Zo, zo, zo Não sério Não é o Não é a montanha? Ah É Pô será que é Será que é esse aqui? Não é a montanha Aqui é a montanha Aqui pô Ah mano Que isso Que isso É esse aqui ó Pô Pô mano Não é possível Será que tem outro Construc Ah mano Pô Wizard Eu vou botar um serro Foda-se É mesmo a merda É isso Porque eu quero Porque esse cara aqui né Porra Esse aqui é imponente É imponente É imponente Esse aqui é imponente Eu botei quatro Desse bicho aqui Beleza Aí toda vez que o Mid Battle Sphere Ataca Eu posso tapar Virar É X mir desvirado Que eu controlo Se eu fizer isso Ele causa X Não ele ganha mais X mais ela E causa X de dano A um jogador Planes all Que estiver atacando Aí moleque Aqui eu vou Vou ficar doidão É isso É isso Por quê? Porque eu vou Virar aqui Não preciso fazer isso agora Né Tiago Será que eu preciso? Vou pagar seis aqui Calma Eu vou precisar Porque seis Vai sobrar Calma Ai Deus É Eu vou pagar Eu vou pagar Não vai dar certo E vai dar certo sim Eu acabei de lembrar Que dá aí Meu Deus Nossa moleque Eu vou Talvez eu mais Calma aí Não Eu vou precisar fazer conta Eu vou pagar Vou virar aqui Vou ganhar Uma energia Só que como eu Como eu ganho o dobro Eu vou a onze Né Vou ganhar duas E aí eu vou pagar Seis energias aqui Pra criar Um menino desse aqui Vou ficar com cinco E aí eu vou criar Outro construto Vou até botar aqui Que é uma cópia Porque aí Esse aqui Esse aqui tá Seis doze mesmo Agora Eu vou pagar Quatro energias aqui Eu não preciso virar não Mas só pra eu Lembrar aqui Eu vou ficar com uma energia E eu vou dar mais e mais zero Ímpeto pro bom de todo E mano Eu O Dharma Só tá com duas criaturas em pé Tá com 33 de vida Eu não acho Que eu preciso bater com tudo nele Eu não acho Mas talvez eu bata com tudo nele Eu vou fazer o seguinte Pô calma aí Deixa eu coisa aqui Eu vou Eu vou bater com tudo Obviamente Só que eu vou precisar Ver Em quem eu vou bater Que é isso Enfim E aí no trigger No trigger Vai ter dois triggers Eu vou Ativar o trigger Do Satya primeiro Eu vou botar uma cópia Do Battlesphere Tá Atacando E aí quando ele entra Eu vou botar Quatro tokens Quatro tokens De Mir Só que aí ele vai entrar em pé Alguém deu um Pô Muito obrigado Exótico Pelo subzão Tamo junto Irmão Aí vai vir o trigger Do Battlesphere No trigger Do Battlesphere Aí eu vou virar Quatro Né Eu posso virar Até X Não é isso Vira X É E aí eu vou virar Quatro Mir Eu vou deixar eles aqui Pra lembrar que eles Não estão atacando Só estão sendo virados Pra dar Mais quatro Mais zero Pra ele E quatro de dano Na cara do Dharma Na verdade Será que eu posso Dar quatro de dano Quatro de dano Na cara do Camarguito Porque o Dharma Acho que vai morrer Camarguito Vou dar quatro dano Na sua cara Vai a dois de vida aí Aí Se o Kilabo Quiser te matar Ele mata Enfim Vou deixar isso aí Mas ele fala Você tá atacando O Camarguito Eu não Não vou atacar O Camarguito Ah não É só que eu tô atacando Porque tem que ser Então o Camarguito Vai dar oito no caso Que ele vai ganhar Mais X mais zero Vai ficar com um Mais quatro Vai ficar com oito Ah não Não É que ele dá Ele dá o número de mim Não é isso? Isso Ele ganha mais X mais zero Se é o número de mir E ele dá o X de mir Também de dano No jogador que ele ataca É isso É oito? É Ele tá Ele tá oito barra sete E vai dar quatro de dano Só que o que acontece Pô eu acho que eu vou Eu acho que então Eu vou bater em você Camarguito Com esse cara Ah tá E aí eu vou bater No Dharma Com todo o resto O que é o mais forte aí? O mais forte é o sete barra Doze Não É O sete barra doze é o mais forte Atropelar O sete barra doze O sete barra doze atropelar Eu Calma Ai caralho Que saco Porque Qual o restante que eu tô tomando? Ó Vou somar tudo Quanto que seria? Sete Esse aqui tava batendo dois Mais um Mais um Então três Aqui tem dez Atropelando Aí aqui tem Quatro Aqui Esse São quatro bichos Dois um Esse é quatro Não, mas eles Eles só viraram, não é? Não, não Os que viraram foram esses daqui Que entraram depois Ah, tá Ok É Quatro um Três três ameaçar Dois bichos Dois um Todos esses aqui estão dois um As fichas, né? E um Quatro Quatro cinco ameaçar Peraí então É Fala de novo aí Eu vou somar aqui Soma aí Ó, aqui tem dez Atropelando Dez Aqui mais quatro Quatorze Quatro dois dois, né? Ou não? Não, não, não Quatro barra sete Esse aqui Esse aqui é uma cópia do Battlefield Ah, tá É Mais oito Oito Mais quatro Mais quatro Mais quatro Mais três Mais quatro Trinta e três Trinta e sete Se eu blocar Eu consigo blocar só um Aí que tá dando Mas eles atropelam, né? O sete Eu vou tá bloqueando aqui cinco de bunda Então é menos cinco Menos cinco Eu vou a trinta e dois Eu vou de um de vida Ih Eu vou a um de vida Tá Algum bicho meu morre, não? Tu bloqueou os grandões, né? Eu bloquei um Ah, peraí Essa Ah, não Na verdade Ah, tá Tem ameaçar, né? Esses dois tem ameaçar Esses dois tem ameaçar Ah, o seu lá não tem ameaçar, né? Não Esses dois tem atropelar E o resto tudo tem correndo Atropelar É Não, então pera Então eu posso blocar um grande do atropelar ali Um é Tá Que dá quatro Não, porque era sete, né? Ele vai morrer E eu posso Os outros são dois Tem um que é três? Ou os outros é tudo dois? Esse aqui Esse aqui na real é três Esses dois Não, mas que não atropela Que não atropela Vixe, que não atropela só esses daqui Que são dois Esse aqui, o três, três é ameaçar Os três são ameaçarem Então tá Então beleza Então Eu vou Tomar Bom, eu ia ficar com um de vida Aí eu vou blocar um O grande ali Que atropela Tá E esse Ah, na verdade Dá na mesma Não Não Você pode blocar Um, dois Eu vou ficar com dois de vida É Bloquei um desses dois Que tá batendo quatro Que não tem ameaçar, não Ah, peraí Algum bate quatro? Esses dois aqui batem quatro E não tem ameaçar Ah não Então pera Então eu fico com cinco de vida Né Olha só Eu tô acreditando na sua palavra, irmão Porra, vamos fazer a conta de novo É trinta e sete de dano Certo? Trinta e sete Ok Eu tenho cinco de bunda aqui Tá Se eu blocar O atropelar É Que tá batendo sete Não, não Se você bloquear com quatro de bunda Que tá batendo sete Vai passar três só, né Então aí você já tira quatro desses trinta e sete Vai ficar trinta e três Nesses trinta e três Vamos lá Você pode bloquear esse barra um Que tá batendo quatro E aí você Você Vai trinta e um Vai trinta e um Você tava com trinta e três de vida Vai ficar com dois de vida Isso, pronto É isso Acabar o jogo, né, galera É isso Aí, tamo junto Aí o Knavo vai me matar E aí Só pra fazer umas continhas aqui também, tá Que eu ganho Vou ganhar o dobro de energia pra cada bicho que atacou Então é Um, dois, três Né É Quatro, oito Dez Onze, doze Então eu vou ganhar vinte Quatro, né De energia Então eu tô com vinte e cinco de energia aqui Isso E aí O Mirky me atacou Eu vou blocar no Berremote Boa E aí Eu tenho uma dúvida Quando ele morre Eu posso pagar Eu tenho essa mesma dúvida Qualquer valor de energia Eu sei que você vai perguntar Eu poderia copiar essa habilidade trigada Aham Será que funciona? É Eu também tenho essa dúvida É o trigger, né É o trigger dele morrer, né Isso É o trigger, isso Agora Quando ele morre A parada é E a questão da energia, né Como é que funciona? Então Não, mas aí eu Mas aí eu teria pra pagar Sim Porque aí eu pagaria zero E mataria as duas fichas de Isso aqui é doze Aham Ah, então pode Pode, é É isso De ficha que você vai matar Essas duas, né É, os dois que eu atropelar Boa Boa Pera, mas se você matar Eu não vou tomar esses danos tudo deles Vai, porque Vai, porque O dano vai todo pra pilha junto, pô É, o dano é ao mesmo tempo Ele tá morrendo em decorrência de estar bloqueando o meu bicho, entendeu? Ah, não, tá É, depois que ele morre É, isso Isso É isso Então é isso É isso Mas em qualquer forma, né Eu ganho o Coisa dos ataques Ganha Tá E aí Eu vou pagar É Sete de Não, minto Eu vou pagar Jesus Cristo O que que eu vou pagar? Eu ganhei um tesouro, né Porque eu causei dano ali no amigo Então eu tenho um tesourinho aqui Que eu já enfio Um tesouro Um tesouro Porra, mulher É possível, moleque É, é isso Não tem ficha Putz, eu tenho um tesouro aqui Eu queria ter dois, né Eu fui burro Devia ter batido Não, não Fui burro não Se eu não batesse com tudo no Dharma Eu não Não ia deixar ele nessa Nessa condição aí, não É É pra cada jogador Mas eu só causei dano no Dharma É pra cada jogador que causa dano, não é isso? Isso É Então eu vou deixar um tesourinho aqui Eu vou deixar aqui Depois eu acho ele É porque eu queria fazer um Eu queria fazer uma mágica de custo 2 aqui Mas, enfim Não vou fazer E Cara, eu acho que é isso Ah, eu vou pagar 7 de mana Pra permanecer o bicho aqui Então 5 6, 7 Vou a 18 de energia Vou pagar 18 7 de energia Pra manter a cópia Do Mere Battlesphere E Que nabo Tô passando, amigo Jogue Jogue Ah, né Coração das cartas Ó, na real Eu consigo levar os dois ali Consegue, pô Eu Fiz isso pra você, amigo Faz a boa, por favor Não sei se eu quero Ai Aí meteu louco Aí meteu Pô, eu não fiz Assim Você morre na volta, né Eu é Eu perco, pô De qualquer forma eu vou perder Que isso, pô Entusiasmo Alegria Olha, olha Imagina se você tivesse Num pré-compeonato Você ia ser Segundo da mesa, pô Você ia ganhar pontos Ai, ai, ai É que eu posso dar o O Imagina se você vai dar Mais um dela Mais um Você mata os dois E encontra uma global do topo Caralho Caralho Mas se ele castar Ele não dá o dano Caralho Ah, é verdade Eu não casto É verdade Mas aí eu consigo Fazer outras coisas aqui Vai lá que nada Porque a gente tem que Analisar mesmo Primeiramente Eu vou pagar Dois Eu vou dar um plano polêmico Eu vou proliferar Vou proliferar meus Planeswalkers aqui E Comprar uma carta Não é Não era Não era Três Quatro Eu vou dar o Mais um dela aqui Para exilar E seja o que Deus quiser Um além de Sinto muito galera Três de dano em cada Três de dano em cada um Ai, tô a vinte de vida Tô a vinte de vida Tudo virado Pô, bate com esses planes Cadê o Sarcãozinho Que transforma em dragão Imagina Caralho Mas Black Ia ser muito plot twist Já pensou? Ele faz o Sarcão E ganha o jogo Black Ia ser sensacional Ligo Consigo Não consigo Tá Tem que descer um Terreninho virado Tá tudo tapado, né Tiago? Tô todo tapado Não, eu tenho Eu tenho Mas daí você bate com um monte Aí na volta Tá me dando com o Mir Ali E acho que Não tenho muito o que fazer Não Mir meu com o Mir seu Não tenho muito o que fazer Bater nos teus planes walker Na volta Não consigo nem trazer Um planes walker Eu vou Dar o menos dois Da casmina aqui Pra comprar uma carta E descartar uma carta Que bosta Vou botar um Um mago também, né? Aí, vou falar pra vocês Acho que aqui é jogo Que deck gostosinho De pilotar isso aqui, mano Não sei se eu dei sorte De ter vindo as cartas maneiras Mas porra Gostosinho esse deck Um pau nos construído Hã? Deu um pau nos construído Pô, moleque Mas acho que todos os decks Tão meio que no mesmo nível Que não tem tipo Não tinha nenhum Né? Que nem os caras hoje No grupo Os apoiadores lá falando, né? Trazer stacks Trazer infect Meu Deus Isso Eu vou pagar Só três aqui Tô descendo esse cara O Flux Chandler E Passar Pô, os caras tão botando Quero levantar o Thiago Vascaína Já tem, pô Já tem No atual No playmatch atual, pô O Thiago Vascaína ali Escondido ali Atrás do seu É, atrás do seu Procurador Seu Madruga Não, procurador O que aconteceu O que aconteceu com o Thiago Vascaína Vamos desvirar Vamos desvirar Vamos desvirar Vamos desvirar Pô, esse, cara Combinação do Sátia com a Professional Breaker Foi que me salvou, sabia? Porque senão eu não teria conseguido fazer tanta coisa Porque Vai pegar o meu Chegou Eu tenho que ir lá pegar Eu tô sem coisa nenhuma Sem, enfim Drau Desouro Aí, ó Porra É, planície Não, fora que Olha, olha Eu tava, tipo Muito, entre aspas, né Muito, entre muitas Zicado de mana Porque a maioria dos Dos bagulhos Aí fica Filter É Painland E tal E três planícies Mas, enfim, cara Eu acho que eu não preciso enrolar aqui não, né Eu vou Virar aqui Pra adicionar Uma mana E aí eu vou ganhar Duas, né Pronto E aí Eu vou É Pagar seis Pra Fazer O bichão lá O meninão lá Cadê? O catorze Fazer o nosso querido Pô, gostei desse bicho, hein Nosso seis, doze Aí Eu vou pagar mais quatro agora Vou a dez E vou dar mais uma zero E o impeto pra geral E aí eu vou Deixa aqui Eu vou pro combate Vou bater pro geral É isso Ó O que que ia vir na mão? Uma land GG GG Oh, cara Ziquei mana preta Não, calma aí, pô Tu foi buscar O terreno básico E tu falou que não tinha no deck O que que aconteceu? Eu acho que eu não coloquei Essa zicada foi diferente Essa zicada foi diferente Joguei, joguei, joguei É isso Amiguinho Mas você não tava com um pântano aí no campo? Não tinha Não tinha Era uma planícia Nossa Era uma planícia E qual que era a carta que você queria fazer? Era a vrasca? Na verdade Eu queria colocar a ponte, né Se eu tivesse a ponte aqui Acho que ia dar uma Verdade Nossa Vou forçar a mão na preta Nossa, moleque Ah, mas aí É isso, né Tem que dar um Tem que dar um De repente Um tapinha Nessa mão na preta Gente Vou finalizar o vídeo aqui Primeiramente pro YouTube Agradecendo vocês pelo jogo Cara Foi, pô Foi divertido Eu gostei muito Que principalmente o começo dele Foi muito dinâmico, né A gente conseguiu jogar assim Bem rápido Sem muita enrolação Depois começou a ficar meio Meio tenso aí Com o Dharma Fazendo esse monte de bicho Eu combando Agora eu quero saber Qual que é o combo? O que que faltava aqui pra eu combar? Ou eu já tinha combado E sou burro? Não Coração de gonte Ah De turno extra? Não, mas pera Não vai dar turno extra Você tinha que criar Criava Acho que ficha infinita Com Que é ficha de artefato, né Hum É, porque o coração de gonte É isolado Quando sacrifica, né Isso É Mas aí você criar Um monte de ficha E é isso Você já dava ímpeto Pros bichos Ah Aqui, ó Toda vez que Ele ou outro artefato Outro artefato Isso Ah, entendi Aí você ganha energia Aí você tá com o outro Que ganhava Dobrava, entendeu Então aí Essa Caraca Essa era maldade Entendi Era maldade Nossa, mano Gente, tô muito animado Depois eu quero dar uma olhada Inclusive no deck Pré-montado da Doutora Madison Lee Pra ver qual Qual a maldade Que dá pra fazer Com esses dois decks juntos Queria agradecer demais O Dharma E o Kinabo Principalmente que Foram suplentes aí hoje Participaram no lugar Da galera que não pôde participar E agradecer, cara O Matt aí Sua estreia Normalmente os estreantes Costumam dar sorte Mas ultimamente Os estreantes Não tem dado muita sorte não, mano Ah não, não Mas foi um jogo divertido Minha sorte foi no amor Você pôr Aí 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 me quebrou É Vocês se divertiram Todo mundo É isso que importa Com certeza Cara Me divertiu É isso Eu espero que você Me ferri no começo Não, pô Foi muito bom Foi muito bom você Procurando 12 cartas No topo E não achando nenhum equipamento E quando você acha Você acha 3 Logo de uma vez, né Mano O primeiro ataque Que eu dei Eu peguei um auxílio de cigarros Nossa Se eu não tivesse feito aquilo Eu teria baixado Esses equipamentos Que estavam na minha mão Que era tipo Armadura de argento Saca Ia fazer 2 Ia ficar mais 12 Mais 12 Tipo Quebrando 2 permanentes Cada ataque Ia fazer É um multiplicador E o negócio Teria tipo Descarrilhado Bem mais cedo Ia estaria desandando Se tivesse matado Na volta Era game É isso Espero que vocês Tenham assistido Tenham gostado também Lembrando sempre Deixa o likezão Deixa comentário Se inscreve no canal Se não é inscrito Ou inscrito ainda E compartilha com a galera Pra que a gente Mais gente chegando Na nossa comunidade Vou ficando por aqui Muito obrigado por ter assistido Até agora Um beijo no coração E até a próxima Falou, valeu